O segundo pelotão do Corpo de Bombeiros sediado em São Sebastião do Paraíso comemorou nesta segunda-feira o Dia Nacional do Bombeiro, em uma solenidade em que foi realizada a formatura de mais quatro turmas do curso de Bombeiro Mirim. O evento aconteceu no quartel do Corpo de Bombeiros e contou com as presenças de autoridades civis e militares, familiares e amigos dos formandos. Colaboradores e membros da corporação foram homenageados durante a solenidade. Para ressaltar a importância da profissão, bombeiros e bombeiros mirins cantaram juntos o hino do bombeiro. O subtenente Rezende observou, a credibilidade que o Corpo de Bombeiros desperta na população. A gente percebe que a comunidade em si, a população em geral, dá um voto de credibilidade muito grande para conosco, para o Corpo de Bombeiros. E nós procuramos retribuir da melhor maneira possível essa confiança. E a gente observa que a mídia, tão bem presente no nosso cotidiano, vem há algum tempo já denotando isso e mostrando que a comunidade tem muita confiança no Corpo de Bombeiros. Em mais de 98% em relação às profissões. E isso para nós é muito importante, gratifica muito. Durante o evento, os 70 novos bombeiros mirins, divididos em 4 turmas de meninos e meninas, receberam seus certificados do curso de 4 meses, no qual receberam lições de cidadania e conheceram as atividades dos bombeiros, orientados pela soldada Luciana e pelo sargento Anjos. Foi um curso de responsabilidade, bombeiro mirim. Elas aprenderam sobre cidadania, aprenderam sobre ser bombeiro, a profissão do bombeiro, o princípio de natação, o princípio de primeiros socorros, o princípio de salvamento. Os novos bombeiros mirins levarão as lições que aprenderam para suas casas e escolas. Esse é o objetivo nosso, transformar a mente dessas crianças em pessoas melhores. É o que eu digo para eles, vamos começar de casa, a respeitar os pais, a obedecer nas escolas e completar aqui no Corpo de Bombeiros, no projeto Bombeiro Mirim. O que foi a melhor coisa que você aprendeu aqui no Bombeiro Mirim? Foi a disciplina, respeitos, sobre os sargentos, deu umas branquinhas em nós, mas foi tudo bom, ele ensinou muito o respeito para nós. A respeito, disciplina, fazer atividades, criar escalamento, salvamento e diversas coisas mais. Para encerrar a cerimônia, os bombeiros mirins passaram pelo tradicional batismo, marcharam sob as torres de água e encerraram as festividades com o último fora de forma.